Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não caiu não Forró para mim é alegria Dia, noite, noite e dia é a maior condição Essa fornada é zabombada, é triangada Forró do bom, chama-me até de madrugada Muita mulher agitando a rapaziada Ainda dizem que forró não vale nada Essa fornada é zabombada, é triangada Forró do bom, chama-me até de madrugada Muita mulher agitando a rapaziada Ainda dizem que forró não vale nada Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não caiu não Forró para mim é alegria Dia, noite, noite e dia é a maior condição Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não caiu não Forró para mim é alegria Dia, noite, noite e dia é a maior condição Essa fornada é zabombada, é triangada Forró do bom, chama-me até de madrugada Muita mulher agitando a rapaziada Ainda dizem que forró não vale nada Essa fornada é zabombada, é triangada Forró do bom, chama-me até de madrugada Muita mulher agitando a rapaziada Ainda dizem que forró não vale nada Muita mulher agitando a rapaziada Se eu moro essa aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Vem antes de chover Bota o teu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão por bate Arrancando um rogira-sol Canto sempre um belo chote Tomo um cheiro do cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Venha antes de chover Bota o teu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão por bate Arrancando um rogira-sol Canto sempre um belo chote Tomo um cheiro do cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Arrancando um rogira-sol Canto sempre um belo chote Tomo um cheiro do cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Música 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 Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz Ser assim, se não quer ver Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim É que eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Sei que será um estupim Se você tocar em mim Mas meu bem, nosso namoro Só é gostoso assim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Sei que será um estouro Se você tocar em mim Se você tocar em mim Mas meu bem, nosso namoro Só é gostoso assim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim É que eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Música Legenda Adriana Zanotto Amor, amor, amar, se gosta é querer bem Quem ama quer ser amado, nos braços de quem lhe quer bem Eu gosto de uma pessoa e não conto pra ninguém Se eu não lhe ver me acabo, saudade ela sente também Se eu não lhe ver me acabo, saudade ela sente também Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor A distância está nos separando A saudade só me faz sorpreso Se eu te vejo eu me sinto feliz E acaba o meu padecer Quero ter-te sempre a meu lado Só não sei o que eu devo fazer Pra matar essa sede de amor Que existe de mim pra você Pra matar essa sede de amor Que existe de mim pra você Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor Amor, amor, amar Ah, se gostar é querer bem Quem ama quer ser amado Nos braços de quem lhe quer bem Eu gosto de uma pessoa E não conto pra ninguém Se eu não lhe ver me acabo Saudada ela sente também Se eu não lhe ver me acabo Saudada ela sente também Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor A distância está nos separando A saudade só me faz sofrer Se eu te vejo eu me sinto feliz E acaba o meu padecer Quero ter de sempre a meu lado Só não sei o que eu devo fazer Pra matar essa sede de amor Que existe de mim pra você Pra matar essa sede de amor Que existe de mim pra você Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor Oh Lelê, é você quem me faz sonhador É você quem me faz delirar Nos momentos felizes de amor Essa é pra você Lelê E aqui vai um abraço do trio Com razão a todo o povo capixaba Saí de casa namorando a lua Dona da beleza desse meu lugar Onde a natureza fez o seu encanto Nessa terra boa quero chamegrar Mandei botar pimenta na moqueca Puxa nesse pole que de noite eu vou Dessa porta na praia de Itaúnas Remexer nas dunas com o meu amor Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Eu já cantei por todos os lugares Venho de Linhares Venho de Linhares, vou pra Iriri Deixei raízes em Marataízes Conceição da Barra e Guarapari Mandei botar pimenta na moqueca Puxa esse pó cravo que de noite eu vou Dessa porta na praia de Itaúnas Remexer nas dunas com o meu amor Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Música Uma homenagem do treo por razão ao nosso mestre Luiz Gonzaga. Música A minha vida é andar por este país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde eu passei Andando pelos sertões E dos amigos que eu lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Sampona não faltava e tome chote a noite inteira O chote é bom de se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá e outro cá Enquanto o fole tá tocando Tá gemendo, tá chorando, tá pungando Reclamando sem parar Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna Não tem jeito não, não tem jeito não Amigo velho pra você tem jeito não Amigo velho pra você tem jeito não Não, não, não Esse negócio de dizer que droga nova Muita gente diz que aprova Mas a prática desmentiu O doutor disse que o problema é psicológico Não é nada fisiológico Ele até me garantiu Não se iluda amigo velho Vai nessa não Essa tal de droga nova Nunca passa de ilusão Certo mesmo é o ditado do povo Pra cavalo velho o remédio é capnovo Certo mesmo é o ditado do povo Pra cavalo velho o remédio é capnovo Ai, ai, que bom Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Com mais gente andando a pé Ai, 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 que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e areia branca No sertão de Canidé Automóvel lá não se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda e por rico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê na estrada O orvalho beijando a flor Vê de perto o galo de Campina E quando canta muda de cu Vai molhando os pés nos riachos Água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa a grané Coisa que pra mó de ver O cristão tem que andar a pé Seu delegado, diga a vossa teoria Eu tô filho de uma família que não gosta de voar Maternão tonta e não porrada O mano é vindo, tive que fazer bonito A razão vou lhe explicar Pistola no gansar Realo, reco, reco, nas toponas É marreco, se donaram pra tocar Pra quebra ali, pra lá Danava com rosinha Quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar Seu delegado, sem encrenca Eu não brinco Se ninguém bolir comigo Eu não sou homem pra brigar Mas nessa festa, toda culpa é de acabar Teve que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Prazer que a se assombrar Mandei parar o bolo, mas o cabra não é mole Quis partir pra me pegar Puxei pelo punhar Soprei no candeeiro, botei tudo O terreiro e o fim do samba se acabar O samba correu Não aguentou o rojão do trio com o rosão, é mole? Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou dançando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual lá da sangue e suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual lá da sangue e suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco libertador, pra dançar com meu benitoobeio, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Vai forte eu lembro ai, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação E seu bem manual do que essa que nos dão Ou pede mais an ال Başbora de quem que tem meu benzinho numa sala de reboco Aí quando eu lembro aquele beijo, aquele abraço Longe no tempo e no espaço, sem momento e sem lugar O sentimento no meu peito dá um laço Que eu nem sei como desfaça e vou cantando devagar Aí, vou cantando devagar Mas quando eu pegar cantar, viu? Dá vontade de chorar A vida passa, a gente se encontra sozinho Sem entender o caminho que tem pra seguir Algum momento de carinho fez sentido Mas agora está perdido, não há nada aqui Quem ergue a taça, come a fruta e bebe o vinho sem pensar De virar logo a saudade pra ficar Que vontade de chorar, viu? Que vontade de chorar Que vontade de chorar Aí, que vontade de chorar Aí quando eu lembro aquele beijo, aquele abraço Longe no tempo e no espaço, sem momento e sem lugar O sentimento no meu peito dá um laço Que eu nem sei como desfaça e vou cantando devagar Aí, vou cantando devagar Mas quando eu pego a cantar, viu? Dá vontade de chorar A vida passa, a gente se encontra sozinho Sem entender o caminho que tem pra seguir Algum momento de carinho fez sentido Mas agora está perdido, não há nada aqui Quem ergue a taça, come a fruta e bebe o vinho sem pensar Que virar logo a saudade pra ficar Que vontade de chorar, viu? Que vontade de chorar Que vontade de chorar Ai, que vontade de chorar Que vontade de chorar Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Como quem guarda lembrança Abracei a esperança Confiei no grande amor Esperei o dia inteiro Esperei o dia inteiro Tomei até banho de cheiro Parecendo sonhador Eu na minha euforia Coração de alegria Coração de alegria Coração de alegria Vibrou mais que um bandolim Chegou feito uma princesa Coroada de beleza Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou feito uma princesa Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Como quem guarda lembrança Abracei a esperança Confiei num grande amor Esperei o dia inteiro Tomei até banho de cheiro Parecendo sonhador Eu na minha euforia Coração de alegria Vibrou mais que um bandolim Chegou feito uma princesa Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou feito uma princesa Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Música 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 Você chegou bem devagarinho No meu olhar Parecendo um bicho mansinho Querendo se aconchegar Meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar Meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar Quando bate um coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Quando bate um coração Quando bate um coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Quando bate um coração Quando bate um coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar E a paixão manda prender A razão manda soltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Música 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 Tô doido pra te dar um cheiro Mulher, mulher Vem cá Não consigo dormir direito De tanto pensar Tô precisando arrombar um jeito De te conquistar Mas quem sabe só tem um jeito Que é te agarrar Te dar um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo está gostoso Tá gostoso pra danar Entre beijos e carência Nós dois vamos nos amar Mesmo deitada ou de pé Você vai ser minha mulher Vou dizer Ai, ai, ai mato papai 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 Ai, ai, ai mato papai, moinha Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai Ai, ai, ai mato papai, moinha Tô doido pra te dar um cheiro, mulher, vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando arrumar um jeito de te conquistar Mas quem sabe só tem um jeito que é de agarrar Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo está gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carícia, nós dois vamos nos amar Mesmo deitador de pé, você vai ser minha mulher, vou dizer Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãinha Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, mãinha Já que tá gostoso deixa mamãe Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai, mãe Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai Ai, 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 mata o papai, maninha Ai, minha filha, vai, mata o papai, vai Desse jeito, você mata o velhinho, minha filha É, até o Edinho Chupacaba dessa vez vai se acabar E o Nicodeno, já tá bem caído Dessa vez ele vai Todo mundo dançando com o trio Forzano Só dou o meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Não vale a pena se tu não me der Se tu não me der, se tu não me der A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem Que vale a gente amar sem ser amado Que vale se beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus por despedida Só dou o meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Só dou o meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Não vale a pena se tu não me der Se tu não me der, se tu não me der A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem Que vale a gente amar sem ser amado Que vale se beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus por despedida Só dou o meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Só dou o meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Não vale a pena se tu não me der Se tu não me der, se tu não me der A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem Que vale a gente amar sem ser amado Que vale se beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus por despedida Só dou o meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Que vale a gente amar sem ser amado Que vale se beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus por despedida Só dou o meu amor, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Se tu me der o teu, se tu me der o teu Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já está comentando Que o seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo este amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer O que falaram de você mais doça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o teu amor só tem gosto de pão Vai trair o marido em plena lua de mel A ingrata Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já está comentando Que o seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Moça linda, por favor Guarde todo este amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer O que falaram de você mais doça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já está comentando Que o seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo este amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer O que falaram de você mais doça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Voa mais que avião Voa mais que avião Voa mais que avião Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Faz isso comigo não, minha filha Vem que o seu amor Vai trair o marido em plena lua de mel Vem que o seu amor 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 Obrigado.